Você quer? Pergunta pra mim? Fala, não, não quero. É a Naná, é a Naná, responde tua amiga. Peraí, 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 peraí. Oi! Muito obrigado. Ó, tô contente e tenho certeza que ganhei de uma grande adversária. Ah, legal! Você é do 8P? Ah, do 8P, sim. Mas você chegou a interagir comigo? Parece-me que uma vez. Me parece. Você, então, é daquele carro conversível? Me senta e continua. Não, eu não tenho carro conversível, não. Animada, Naná? Ó, se tô! Você acha que eu tô aqui pra perder? Tá animada com o Norbertão? Ela vai dar uns pega no Norberto. Vai dar uns pega no... Não, não, aqui eu tô só pra jogar. É que você não viu ele ainda. A hora que você vê, você vai ver que não veio aqui só pra jogar. Frank Sinatra tá aqui. Não, só pra jogar e ganhar. É, isso daí, isso daí tem muita coisa pra rolar ainda. É, lógico que tem. Opa! Nossa, mas vocês não acharam que foi muita coincidência? O quê, Naná? Os dois velhinhos? Não, isso foi louco, né? Foi legal pra caramba. Aliás, os dois jovenzinhos. Ela não tá engolindo. Foi legal, viu? Não está engolindo. Foi, foi. Adoro. Ô, Norberto. Não. Ah, ela foi aqui, ó. Cadê o Nonó aí? Ô, Naná, fala aí. Aqui é o Norberto, fala aí. Eu sou de São Carlos. Ah, então é você. É, eu lembro que eu falei com a tal de Naná. Porque a minha mãe era de São Carlos. Ah, tá. Mas você nunca falou isso pra mim, não. Você joga búzios? Não. Eu jogo futebol. Desde cinco anos de idade. Até hoje. E eu morei em Araraquara. Araraquara, eu tenho bastante amigos e colegas lá que estão torcendo por mim. Pronto. Pronto. Naná.